Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, já vão deixando aquele seu like, se inscrevam no canal e ative o sininho das notificações, Santa Isabel, Brasília para o UNAI, Goiânia para Natal, Expresso Guanabara E aí E aí E aí E aí E aí E aí Útil Brasília, Goiânia, 16 horas UTB Padre Bernardo para Brasília Brasília Teresina Expresso Guanabara Teresina para São Paulo Carro 913 E o G7 Rodirrotas Brasília para Foz do Iguaçu Brasília 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 Coradora Sa Goiânia para Picos Real Sul Esperantina para Brasília Brasília para Curitiba, no Paraná Brasília Tchau, tchau. Terezinha para São Paulo, Expresso Guanabara. Tchau, tchau. Viação total, Brasília para Campo Grande. Tchau, tchau. Catedral. Brasília para Goiânia. 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 Tchau.